Vamos lá, vamos lá, vou chamar, oh oh, Drives, oh, Calden é na pau, galera, as duas vídeos que a gente testou, a primeira foi Cash, hein, manos, segunda-feira a gente tentou, olha o tamanho do Lebruno, mano, eu tô gigante, os highlights dessa aqui no vídeo, oh oh, salve, manos e minas, como é que vocês estão, Viceli aqui, galerinha, se vocês tiverem dúvida ainda em relação às badges, galera, eu traduzi todas elas na minha página do Instagram, então vocês podem ver elas 100% traduzidas e explicadas ali nos meus stories, então deixei nos destaques do Instagram, é só vocês entrarem, elas estão bem explicadinhas ali, eu tenho certeza que vocês não vão mais ter problema aí na hora de selecionar a badge de vocês, e também fiquem de olho na página, porque lá eu pretendo ainda alimentar cada vez mais, trazer umas dicas aí curtinhas pra vocês, podendo ajudar aí a gameplay de todos, beleza? E também lá dentro vocês ficam por dentro de todas as novidades do canal e também das minhas lives, então quando eu tô fazendo algum tipo de live diferente, eu aviso lá, por exemplo, semana passada a gente teve a semana das builds aí, então fiquem de olho lá, os links estão aí na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar com a build do LeBron James, small forward, mão direita, chat, eu quero que vocês spamem aí no chat agora, se vocês querem que eu use a 23 ou a número 6, money, 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 salve Kef23, como é que você tá, meu querido? Spamem no chat, galera, 23 ou 6, 23 ou 6, o que tiver mais aí, eu coloco. 1,23, 2,6, 23 ganhou aí com 31 votos, 65% dos votos, então a gente vai com a 23, beleza? LeBron James, 23, beleza? Lembrando, dando os créditos aí, essa build é do Jacket Bill, tá? E a gente vai testar ela. Então, galera, vamos começar aqui com a torta. Galera, isso aqui não vai ter mais na nova geração, hein? Não vai ter mais essas pizzas aí, os gráficos não vão ter mais na próxima geração. Então a gente vai começar com o gráfico aqui de finishing e playmaking, predominante em finishing e playmaking, tá bom? E essa aqui vai ser uma build um pouco mais rápida do que a do Colby. A do Colby não tinha... Ela era focada mais em força do que qualquer outra coisa. Essa aqui vai ter um pouco de agilidade também, tá? Então vai ser esse pie chart aqui, que é força e agilidade, tá bom? Então vocês podem ver quanto que ficou ali. Ficou 81 de speed, né? 81 de speed, 80 de aceleração, 74 de força e 62 de vertical. Lembrando que nesse jogo aqui, todas as builds, todos os nossos jogadores, a gente ganha mais 8 no total de atributos físicos no final do jogo, tá? Então assim, o que são esses mais 8? Mais 4 da Jim Rat, da Bad Jim Rat, que você ganha quando você é campeão. E também mais 4 quando você chega no overall 99, tá? Então no total aqui, vai mudar ali, vai alterar essa build aqui agora, mas vamos supor, tá 81 ali, a gente ficaria com 90 de speed, entendeu? Entendeu? A matemática é assim que funciona. Então no final lá, a gente sempre é recompensado com uns boosts aí mais pra frente, tá bom? Então finishing, galera, a gente vai pra 83, tá bom? Quando vocês verem que não é máximo, galera, sempre é pra poupar um pouquinho de bads aí e a gente deixa numa quantia onde não prejudique tanto o nosso jogador, tá? Driving Layup, obviamente, a gente maximiza, Driving Dunk maximiza e Standing Dunk a gente maximiza. Tem outras versões dessa build aqui que a galera mexe no post-hook e tal, mas enfim, parece que não ganha o mesmo tanto de bads. É, fica com 15 bads de finishing, essa aqui, se você aumentar tudo, a gente ganha 16, tá bom? Shooting! Então vamos lá, Shooting. Shooting a gente deixa a mid-range no máximo, no máximo aqui também. Free Throw a gente vai pro máximo também, tá? A gente pega 8 bads de shooting, se a gente fosse subir Post-Fade a gente ficaria com 6 bads de shooting e como já não é uma build que vai ter muito arremesso, é interessante aí a gente conseguir ter um pouquinho mais de bads. Playmaking! Acho que Playmaking é máximo tudo, então a gente sobe aqui pra 83, tá bom? E aqui a gente deixa 79. Post-Moves a gente não mexe, a gente ganha 22 bads de Playmaking, beleza? E o resto a gente vai mexer na defesa aqui, então Perimeter Defense a gente maximiza, Lateral maximiza, Steal também, Block a gente deixa 58 e Defensive Rebound a gente maximiza aí, tendo no total 7 bads de defesa, tá bom? Então vamos ver como que isso aqui vai reproduzir dentro de quadra. Então lembrando aqui, só a gente não subiu mais rebote porque a gente não pegaria o mesmo... Ah não, a gente pega o mesmo tanto de bad. Então acho que isso aqui é a gosto, galera. Se vocês querem mais rebote do que Toco, eu vou colocar a Toco aqui pra ver se a gente consegue beliscar alguma coisa durante o teste aí, beleza? Então vamos lá. Body shape, vamos deixar... Vamos deixar built, né? Mais parecido com o Lebron. E aqui, galera, a altura, a altura eu achei interessante. Então assim, ó... Acho que o Lebron tem ali 6'9", né? O Lebron deve ter 6'9", de altura. Só que se a gente deixar 6'9", a gente não pega a animação de Pro Dribble, tá bom? O Ball Handling, olhem pro Ball Handle ali no Playmaking, galera. Olha quanto que ele diminui, mano. Diminui bastante, velho. Diminui bastante. Então a gente não conseguiria pegar o Pro Dribble. Então a gente vai deixar 6'7". E olha ali os nossos atributos físicos. Continua a mesma coisa. 81 de speed. A força é muito importante nessa build também. A força e a altura, galera. Então ela vai dar um boost defensivo pra gente aí. Mesmo a gente não tendo tantas bads defensivas. Beleza? 247. 247 libras. Vamos ver aqui o que a gente tem de ganho. Olha lá a força. Olha pra quanto que subiu a força. Então eu não sei se vai ficar 82. Acho que quando a gente aumentar o Wingspan ali, ela vai diminuir um pouco. Mas pense, com 99 a gente teria 90 de força. É uma build forte, mano. E força interessa nesse jogo. Vocês sabem disso. E agora o Wingspan, galera. 87 de Wingspan, galera. Beleza? Então olha o nosso finishing lá. Nosso finishing dá um boost bom aí. Standing Dunk a gente ganha mais 7. Então essa build vai conseguir dar Standing Dunk. Tá bom? No post ali. Driving Dunk sobe mais 2. Close Shot mais 2. Defesa. Mais 1 de defesa. De Perimeter Defense. Mais 1 de Steel. Mais 3 de Block. E mais 2 de Defensive Rebound. Beleza? E com os boosts disso aqui, a gente vai conseguir matar umas bolinhas aí com as badges certas de arremesso. Mas lembrando. Não é o foco dessa build de arremesso. Se vocês querem uma build que arremesse, não é a build pra vocês. Beleza? Agora, galera, o TakeOver. Era sobre isso que eu queria falar. Então assim, no último vídeo lá, eu fiz uma build do Kobe, um Slasher, com TakeOver de Shot Creator. E um monte de galera falou assim, ah, meu Deus, mas é um Slasher com TakeOver de Shot Creator. Então se vocês verem as builds aí na internet que os gringos fazem, sempre tenham em mente que o TakeOver que eles escolhem pode não ser o TakeOver ideal pra vocês. Então o TakeOver não é receita de bolo sempre, tá? Não é. A maioria das coisas do jogo não é receita de bolo. Então vejam sempre. O TakeOver, ele melhora a tua capacidade favorita. Entendeu? Tua habilidade maior. Eu sou um cara que gosta muito de criar arremesso. Só que nesse caso, aquela build tinha badges hall da fama de arremesso, a build do Kobe. Nesse caso aqui, que é a do LeBron, e o foco é finishing playmaking, eu não escolho Shot Creator, porque não tem sentido. Eu não vou criar espaço pra arremessar. Não vou nem tentar. Então eu não vou por Shot Creator. Eu posso escolher Slasher e Playmaker. Entre Slasher e Playmaker, o meu estilo favorito aqui, o que eu vou buscar mais nessa build que vocês vão ver agora, vai ser infiltração. Então eu vou tentar infiltrar bastante, tentar buscar dunk, buscar contact dunk. Essa build dá contact dunk, tá? Só pra lembrar. Playmaker não vai fazer muito sentido. Eu sou um small forward, não vou ficar ciscando ali na frente, não vou tentar criar jogada, não vou tentar derrubar ninguém. Então eu vou com TakeOver de Slasher, entendeu? Então tenham sempre isso em mente na hora de escolher o TakeOver aí das suas builds, beleza? Então é isso aí, galera. Então a build, essa aqui, a Facilitating Finish é a build do LeBron, segundo os gringos aí. Já foi dito que essas similaridades aqui no canto, elas nem sempre são 100% certas. A do Kobe lá não tinha Kobe. Várias builds que eu vi do LeBron, não aparece LeBron ali do lado. Então não levem muito isso em consideração, beleza? Levem mais o estilo de jogo mesmo, os atributos, os pontos de atributos e tudo mais, tá bom? Agora a gente vai colocar as badges, beleza? Você tem que colocar aí as badges que ajudam mesmo. Não adianta colocar umas badges que não tem efeito, né? É diferente de TakeOver. Então as badges, algumas sempre vão ser sensos comuns, mas vamos ver aí quais que ele colocou e ver se a gente adapta alguma coisa, que a gente sempre tem que estar ligado também aí no nosso estilo de jogo em relação a isso, tá? Então as badges de finishing que o Jack colocou, ele deixou a Contact Finisher no Raul da Fama. Why not? Com certeza. Relentless Finisher ele deixou no ouro. Pro Touch ele deixou no Raul da Fama. Eu não vou usar a Pro Touch, tá? Mas recomendo aí que se vocês quiserem acertar o timing do release da bandeja, Pro Touch é boa, tá? Ele deixou a Fancy Footwork no prata, Backdown Punisher no prata. A Lobby City Finisher ele deixou no bronze. Então vamos dizer, Literary Hall da Fama. Deixamos o Relentless no ouro e as duas ali no prata, tá bom? Shooting! Vamos lá, Shooting eu vou nas que eu curto mesmo, então vamos de Flexible Release, Green Machine e Range Extender. Não, peraí. É, é isso mesmo. Até porque eu não vou remissar de muito longe, tá? Então vamos... Somos disso aí. Flexible Release, Green Machine. Playmaking. Playmaking também eu vou escolher aqui de acordo com as que eu curto. Então, Quick First Step, Raul da Fama. Handles for Days, Raul da Fama. Bay All Out no bronze. Tá bom, então vamos de Dimer então. É, vamos de Dimer, porque se eu usar Bay All Out pra alguém é bom que o cara mate a bola, senão eu vou ficar puto. Vamos de Ankle Breaker? Vamos brincar um pouco na frente dos caras? A Ankle Breaker foi bufada, hein? Os caras tá funcionando agora. Flash Passer? Essa aqui, vamos assim, vamos assim, vamos assim. Eu vou fazer umas graças com Flash Pass. Eu nunca usei a badge do Flash Pass. Vamos ver aqui agora, galera, só deixa eu ver. Clamps, com certeza. Rebound Chaser. Pox. Não, Chase Down Artist, porra, se for do rebote. Se for do rebote, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos ver se a gente dá um toco. Tá que nossos atributos de toco são baixos, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Jump shot do Lebron James. Lebron James, né, galera? Vamos com o do Lebron. Igual a gente fez aí com o Kobe. Galera, olha o tamanho. Não tem como colocar Instant Replay, mas olha o tamanho do Lebron James. Eu tô maior que o Lebron James em si, manos. God damn. Passa a bola, Lebron. Vamos lá, vamos lá. Vou chamar. Uh-oh. Drives. Oh, cair, né, na pau? Galera, as duas beers que a gente testou, a primeira foi cash, hein, manos? Segunda-feira a gente tentou... Olha o tamanho do Lebron, mano. Eu tô gigante. Mano, segunda-feira a gente arremessou a primeira com o Kobe. Cash. Essa aqui a gente infiltrou, levou três pra sexta. Nem acertei o timing do bagulho ali. And one. Salve, Nico. Como é que você tá, meu mano? Muito boa noite, velho. Sossegadão ou não? Bom te ver aí, querido. Qual que é boa? James. Cudeu. Vai, vai. Oh, que um passe. Aí, galera. Essa build consegue armar. Tá easy. Mid-range, galera. Vamos ao mid-range. Pou... Nossa. What? Uau! Manos, totalmente contestado. Que isso, velho? Uh-oh. Insight. Jumper. As animações são... São muito importantes. Uh-oh. Let's go. Nice. Aí, olha. Ele já foi melhor com a analógica, hein, mano? Chate, perdi alguma coisa aí, mano? Se eu perdi, desculpa. Eu atualizei a tela aqui agora. O pessoal no grupo tava possível. Então, criar situações no jogo que te favoreçam... Oh, nice. Nice. Os highlights dessa aqui no vídeo. Uh-oh. Essa aí já ganhou o highlight. Essa aí já ganhou o vídeo, mano. Vamos que vamos. Cara, gostaria muito de fazer live para o meu conto, mano. Ah, sai daqui, dá voltinha do cacete. Mate a bola. Green. Bang. Nice. Aí foi. Damn. Let's go. Ronaldo, será que joga? O que, meu querido? O que, meu querido? Fala pra mim. Fala pra mim. Let's go. And one. Count it. And a five. Tão gritando MVP pra essa build, galera. O que vocês acham? Essa build é boa ou não? Não leva em consideração a minha play. Forcei bastante bola. 10 de 30. God damn. É isso aí, galera. Essa é a build do LeBron James. Lembrando que eu não sou acostumado com jogar SF. Forcei bola pra caramba. Muitas horas eu quis infiltrar ali. Acabei sendo empacado na defesa. 31 arremessos. 10 convertidos. Mas o que essa build mostrou? É uma build forte. É uma build que infiltra bastante. Ela é muito poderosa, mano. Então ela passou da linha do lance livre ali. Passou da linha do lance livre. Tem vantagem pra ir pra sexta? É cash. É cash. Agora se tentar antes, daí o defensor pode fechar. Até porque ela não tem muito speed, né? Mas, enfim. O arremesso a gente matou umas bolinhas de média distância. Mas eu acho que é ocasionalmente. A partir de 95 pra cima, talvez vocês consigam meter mais consistente. Bola de 3. Se acertar, eu acho que é raridade. Com os números que estavam lá. Mas, enfim. Cada um é cada um. E se vocês tiverem habilidade pra arremessar, pode ser que consigam. Belezinha. Enfim, essa é a build do LeBron James. O que vocês acharam? Vou fazer uma enquete perguntando se vocês gostaram da build do LeBron ou não. Beleza? 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 Beleza?